E as pessoas pensam assim, ah, você só faz comédia, você não trabalha com nada mais. Eu já trabalhei antes de fazer comédia, eu me formei em biomedicina. Eu sei que toda vez que eu falo isso, o pessoal pensa, caralho, que gordinho nerds, véi. Só que foi na Uniandrade, então... Se a vida fosse fácil, não chamaria a vida, chamaria a Uniandrade, né, porque ela é ridícula. O cara aplaudindo isso tudo lá na UniBrasil, eu falei, é... Lá é bom, véi. Que, cara, e assim, biomedicina, quem não sabe, é um puta curso bosta, ganha mal, a área da saúde é uma bosta. Tudo que o médico não quer fazer, o biomédico tem que fazer, é triste, triste. Mas eu fui valorizar, graças a Deus, esses dias eu tava no avião, uma mulher começou a passar mal. O piloto falou assim, ó, precisamos de médico no avião, médico no avião. Ninguém levantou a mão, eu falei, opa, é hoje, véi. Eu falei, médico no avião, temos algum médico no avião? Ninguém levantou a mão, eu falei, meu, é hoje, com certeza, absoluto. Ele falou, biomédico no avião, temos algum... Eu falei, opa, pilotei, olha aqui. Ele falou, então fica quieto pra não atrapalhar o médico.